Olá, bom dia! Em pronunciamento aos brasileiros, o presidente Jair Bolsonaro destaca a sanção da lei que torna o programa de crédito a micro e pequenas empresas permanente. 25 bilhões vão ser liberados. E o presidente sancionou também o marco legal das startups que vai facilitar o empreendedorismo e atrair investidores. Nós vamos explicar como para você. E você vai ver ainda, Brasil ultrapassa a marca de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 distribuídas para todos os estados. Quinta-feira, 3 de junho de 2021, o Brasil em Dia está no ar. Agora são 8 horas da manhã, você também nos acompanha ao vivo nas nossas redes sociais. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Pronamp, agora é permanente. Ele foi sancionado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Em pronunciamento em rede nacional de rádio e TV na noite desta quarta-feira, o presidente comentou o programa e também outras medidas de apoio à economia durante a pandemia da Covid-19. A repórter Márcia Fernandes tem as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Márcia! Oi, Daniela, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham neste feriado de Corpus Christi. Olha, Dani, ontem nesse pronunciamento o presidente Jair Bolsonaro, ele apontou que a projeção é um aumento de 4% no produto interno bruto, um crescimento de 4% no PIB neste ano de 2021. Como você também destacou, ele também falou sobre o Pronamp, ele disse que esse programa de apoio a pequenos empresários vai destinar 25 milhões de reais e 20% desse valor total vai ser destinado para os empresários que trabalham no ramo de eventos que foi tão afetado durante a pandemia da Covid-19. E olha, ele também destacou outras ações do governo federal em relação à economia, como, por exemplo, o pagamento do auxílio emergencial, onde foram destinados 320 bilhões de reais para o pagamento desse auxílio. Vamos ver. Sancionamos a nova lei do Pronamp, agora permanente, que pode destinar a vários setores até 25 bilhões de reais, onde 20% será destinado ao setor de eventos. Destinamos, em 2020, 320 bilhões para o auxílio emergencial, para atender aos mais humildes. Esse montante equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família e mais de 190 bilhões de reais para ajudar estados e municípios. Pois é, Dani, nesse pronunciamento de ontem, o presidente Jair Bolsonaro também comentou sobre a questão da vacinação, da vacina contra a Covid-19. Ele destacou que o Brasil alcançou a marca de 100 milhões de doses distribuídas e que é o quarto país que mais vacina no planeta. Ele também lembrou que, nesta semana, o governo conseguiu, finalmente, a marca do acordo de transferência de tecnologia da AstraZeneca para a Fiocruz. E, com isso, o Brasil entrou na elite da vacinação. Está entre os cinco países do planeta que produzem a vacina contra a Covid-19 no mundo. Segundo Bolsonaro, todos os brasileiros que quiserem vão ser vacinados contra a doença ainda este ano. Daniele? Obrigada, Márcia, pelas informações ao vivo. Bom trabalho para você. E na corrida para atingir essa meta, o Ministério da Saúde ultrapassou a marca de 100 milhões de doses de vacinas distribuídas para todos os estados. Até o fim do ano, o investimento do governo federal para a aquisição de vacinas é de quase 30 bilhões de reais. Mais de 600 milhões de doses estão encomendadas para serem entregues até o fim de 2021, após acordos fechados com diferentes laboratórios. O país já ultrapassou a marca de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, distribuídas aos estados para o Programa Nacional de Imunizações. O ritmo da vacinação está acelerando. Por isso, fique de olho no calendário da sua cidade e, se for a sua vez, vacine já! 18 dos 28 grupos prioritários já receberam pelo menos uma dose da imunização, de acordo com o Ministério da Saúde. Nessa semana, quase 6 milhões e meio de doses estão sendo distribuídas para todo o país. 5,9 milhões da AstraZeneca Oxford, produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, e outras 629 e 400 mil doses da Pfizer-BioNTech. Essa distribuição contemplará a vacinação dos trabalhadores da educação, grupo prioritário que teve imunização antecipada pelo Ministério da Saúde. Em junho, o Ministério espera receber dos laboratórios aproximadamente 40 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. E a Fundação Oswaldo Cruz recebeu nesta quarta-feira dois bancos, um de células e outro de vírus, para a produção própria do IFA nacional da vacina Covid-19. O IFA é a matéria-prima usada para a produção dos imunizantes. Os bancos com o material vieram dos Estados Unidos e já foram levados para biomanguinhos, onde esse imunizante será produzido. Agora, de fato, com a chegada dos bancos de vírus e células, foi concretizada a transferência de tecnologia entre a Fiocruz e a farmacêutica AstraZeneca, um marco para a produção da vacina no Brasil, já que será possível fabricar a vacina 100% nacional. Você sabe o que são as startups? São pequenas empresas que nascem de ideias inovadoras, portanto, têm grande potencial para crescer. Hoje, elas são mais de 13 mil em todo o país. E para incentivar esses negócios inovadores, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o marco legal das startups. A nova lei vai facilitar o empreendedorismo e atrair investimentos. O marco legal das startups e do empreendedorismo inovador foi desenhado para modernizar o ambiente de negócios no Brasil, facilitar a atração de investimento e abrir novas oportunidades econômicas. A lei criará um ambiente favorável para o surgimento e crescimento de empresas nascentes de base tecnológica, com redução dos custos, desburocratização e simplificação, transformando o Brasil no país das startups. O marco legal das startups define como uma startup uma empresa com modelo de negócio, produto ou serviço inovador. A receita bruta anual deve ser de até 16 milhões de reais. E a startup deve ter, no máximo, 10 anos de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. Geralmente, as startups atuam na área da tecnologia e trabalham com uma ideia nova e diferente. O marco legal permite que startups possam participar de licitação pública. E agora, essas empresas inovadoras podem receber recursos de outras que têm obrigações de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O marco simplificou as sociedades anônimas, deixando de exigir uma série de pontos que tornavam essas sociedades mais caras e, portanto, apesar de elas serem as mais adequadas para as startups do ponto de vista de segurança jurídica, acabavam não sendo adotadas por conta do custo. O Brasil se prepara para a chegada da tecnologia 5G à internet móvel de alta velocidade. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, embarca neste domingo para os Estados Unidos, onde deve conhecer modelos de redes privativas, além de se encontrar com potenciais investidores. O governo brasileiro quer se inteirar de modelos na internet de quinta geração que ofereçam segurança para o cidadão e que promovam inovação econômica e crescimento sustentável. Neste ano, a comitiva liderada pelo ministro Fábio Faria já conheceu as tecnologias 5G usadas na Europa e na Ásia e segue agora para os Estados Unidos. Além da equipe do Ministério das Comunicações, a comitiva será integrada por representantes da ABIN, dos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores e de ministros do Tribunal de Contas da União, o TCU, que está analisando o edital do leilão do 5G no Brasil. Na agenda, encontros com investidores americanos do setor e visitas a redes privativas, sistemas de segurança em tráfego de dados e de informações estratégicas. Todos os países que estão realizando o leilão, eles estão fazendo uma rede privativa. É uma rede privativa que entra ali, forças armadas, governo federal, o judiciário, o legislativo. E isso, eu diria que vai ser o futuro dos leilões 5G. Segundo o governo federal, a demanda por internet cresceu 40% no Brasil ao longo de 2020 e 8 milhões de brasileiros passaram a ter acesso à internet nos últimos anos. A expectativa de Fábio Faria, com a chegada do 5G, é gerar recursos que possibilitem esse acesso a outras 40 milhões de pessoas. A gente vai ter um aumento muito grande no nosso agronegócio, por exemplo. Na medicina, nós teremos a telemedicina, o setor automotivo, a segurança. E hoje é feriado, né? Muita gente deve emendar aí a sexta-feira para fazer o feriadão. Por isso, até domingo, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Corpus Christi em rodovias do país. Haverá um reforço do efetivo para coibir as principais infrações, como ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade e embriaguez ao volante. Estamos mobilizando todo o efetivo da instituição, um reforço prioritário naqueles dias e horários com mais intensidade de fluxo, principalmente na saída e no retorno do feriadão. A gente faz um pedido a todos os condutores que se desloquem pelas rodovias federais em todo o Brasil que tenham atenção, cuidado durante o deslocamento e programe bem a sua viagem. Faça um planejamento adequado dos seus deslocamentos, já contando que o fluxo nesse período já vai estar bastante intenso. O Ministério da Justiça e Segurança Pública iniciou nesta quarta-feira a Operação Narco Brasil. Será uma grande ação integrada entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, além das polícias estaduais, para combater o tráfico de drogas em todo o país. E quando o assunto é o combate a esse crime, o Brasil está cada vez mais alinhado a práticas internacionais, desarticulando quadrilhas com o confisco do seu patrimônio. Tudo o que é apreendido vai a leilão e o dinheiro é investido em prevenção e combate às drogas. Em 2020, foram arrecadados mais de 40 milhões de reais com apreensão de bens do tráfico de drogas. Neste ano, até o mês de maio, a arrecadação já ultrapassou 53 milhões. O Ministério da Justiça e Segurança Pública defende um novo olhar sobre os crimes relacionados a entorpecentes. Enfatizando não só o criminoso, mas principalmente os aspectos patrimoniais e os efeitos econômicos derivados da prática do crime, como um meio até mais eficaz de combate à criminalidade organizada. E o presidente Jair Bolsonaro participou nesta quarta-feira da cerimônia de formatura do curso de aperfeiçoamento de oficiais da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. 32 capitães da PM se formaram nesse curso. Ao todo, 32 capitães da Polícia Militar do Distrito Federal participaram do curso de aperfeiçoamento. Os primeiros colocados no curso receberam do presidente Jair Bolsonaro a medalha Duque de Caxias, mérito intelectual. Entregamos para a sociedade de Brasília 32 oficiais, agora aperfeiçoados, que certamente vão colaborar com aquilo que nós temos de melhor na corporação, que é zelar pela manutenção, pela ordem pública, pelo nosso dever de cuidar do cidadão do Distrito Federal, que é o nosso maior bem. O curso de aperfeiçoamento de oficiais teve início em outubro de 2020 e é uma etapa obrigatória na carreira do militar para a promoção a oficial superior. Na turma de formandos estão 30 policiais masculinos e dois femininos, que agora estão habilitados a exercer funções que envolvam planejamento. Atenção estudantes de medicina de instituições estrangeiras. Estão abertas as inscrições para a primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira, que é conhecido como Revalida. Os interessados têm até o dia 11 de junho para se inscreverem na página que aparece aí no seu vídeo. As provas estão marcadas para o dia 5 de setembro em oito capitais brasileiras. E o Brasil em Dia fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens em nossas redes sociais. Um excelente feriado para você, um bom dia e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri